Olá, queridos amigos de Lousânia e região, eu sou o Marcos e no próximo dia 14, sexta-feira, vamos estar juntos no Story Club, vai ser uma noite de muita festa, muita dança, muita música, muita alegria, tô esperando você lá, dia 14, sexta-feira, beijo grande! Agita a galera! Ela quer dançar, ela quer mexer, no verão está, doida pra remexer, vem dançar, vem rebolando, embalando a noite inteira, o DJ Alux agitando a quebradeira, ela quer dançar, ela quer mexer, no verão está, doida pra remexer, vem dançar, vem rebolando, embalando a noite inteira, o DJ Alux agitando a quebradeira, chegou o fim de semana, a gatinha quer dançar,